Pois é, os caras foram bem criativos, viu Fred? Isso aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado. Sabe onde que eles estão? Aqui, ó, do meu lado esquerdo, o primeiro aqui, vamos lá, é o John, o do meio é o Marciano e lá na ponta o Ciro. Vamos saber deles de onde, né Fred, surgiu essa ideia de vestir de mulher e sair pelas ruas trabalhando. Quem teve essa ideia? Levanta o dedo. Foi eu. Por que que você teve essa ideia? Ah, eu tive um dia pra trazer alegria pro povo, né? Nesse tempo aí de coronavírus aí, tá vendo muita tristeza pra família, né? A gente quer inveter um pouco pro povo na rua, né? Fazer sorriso, né? Quem dançou mais? Ah, ele. Ele dançou mais. Ah, foi o Ciro? É, ele e eu, no caso, né? E onde vocês arrumaram essas roupas? A gente trouxe da casa dele, né? Na casa dele, da mulher dele, a gente trazia. Ficava dançando ele no caminhão, no caminhão. Tá bom. Marciano, você dançou também? Dançou um pouquinho, né? Mas foi bom, né? Alegria demais, né? Pra nós aqui. Aí a firma também é uma firma muito boa, né? Dá pra trabalhar muito bem, cegado. Só pra trazer a alegria das crianças, né? Esquecer o negócio de coronavírus, sabe? Tem que esquecer, rapaz. Tem que ser mais feliz, né? Na nossa vida. Assim, estamos com Deus e Deus é melhor, né? E quando vocês saíram pelas ruas, o que as pessoas falavam? Ah, falavam que vocês estão bonitos demais, estão lindos. Eu disse, não, muito obrigado. E a nós fazemos só da banda de boa, né? Sossegado, tomando a refrigerante, que os povos dá. E agradecendo demais pro nosso serviço, né? E assim, é assim mesmo. Desculpe. Vou pegar uma palavrinha do Ciro também. Você que foi um que mais dançou, rapaz. O que você fez? Ah, tava recabando aí em cima dos trilhos mesmo. Só que o povo pedia pra mim dançar malzinho, menino. E a gente dançava, né? Só pra alegrar mesmo. Aí a gente rebalava em cima dos trilhos aí com o moleque. Ô, Manoel, Manoel, tem um telezinho. Mostra aí pra gente. Mostra aqui ao vivo no Cidade Alegre. Que isso, moço? Detominou. Então foi mais ou menos isso. E o pessoal falava, achava bom? O povo ficava feliz, né? O povo sonhava demais, pô. O povo ficava muito feliz, entendeu? Já teve até um caso da esposa, pediu um rapaz atrás de a gente pra tirar foto com a gente. A gente parou com o caminhão, deu maior atenção, maior carinho a eles, entendeu? Não só uma, como várias vezes, né? E o patrão não sabia de nada. O que o patrão falou lá no serviço? Até no momento eu não sei, né? Até no momento eu não sei, né? Mas o que eu fiquei sabendo foi o que eles pediam pra tirar a roupa de mulher e vestir o uniforme da empresa, né? Pois é, Fred. Então esses aqui, ó, são os caras que aprontaram, fizeram essas danças pelas ruas da Cidade Rio Verde. Eu volto com você.